Oi gente linda, começando mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deborinha O vídeo de hoje não poderia deixar de compartilhar com vocês, gente Foi o primeiro serviço da minha nora Dani Brito como chefe E aí eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês, né Ontem na correria, né, acabei não gravando Vim pracear um pouco com a Lili e vou aproveitar pra fazer o início do vídeo Na hora que estiver passando o steak lá no restaurante Vocês vão perceber uma diferença na imagem Porque no restaurante eu gravei em pé De antemão já quero parabenizá-la pelo excelente serviço, gente Maravilhoso As comidas deliciosas Calma aí, Lili Tô aqui com a Lili, né, Lili? Vai deixar a vovó gravar, amor? E desejar muito sucesso, que papai do céu te abençoe muito, Dani Eu tô muito orgulhosa de você e pelo que Deus tem feito na sua vida Que é realizar esse sonho de gastronomia Dani vai falar agora um pouquinho sobre esse momento Que foi maravilhoso Reunir família, amigos E depois eu vou deixar passando aí um pouquinho de como foi a nossa noite O primeiro jantar, né Um jantar italiano e ela vai falar um pouquinho sobre isso Agora vamos ouvir a nossa masterchef A minha masterchef preferida Ai, gente, foi... Ai, meu Deus A Lili já falou Pegamos a Lili no colo Ela tava latindo aqui pros vizinhos Eu tô muito feliz Fiquei muito honrada Nossa, só Deus sabe como eu me senti Porque sempre foi meu sonho, né? Fazer um serviço assim E foi o primeiro Então foi muito especial De muitos De muitos que virão, se Deus quiser E eu pretendo, amém Abrir pras minhas seguidoras também Poderem vir E vocês sempre falam que querem que eu tenha um restaurante Então é uma forma de eu ter um restaurante, né? Atualmente Porque é um investimento muito alto Mas eu poder alugar um espaço E vender os meus serviços como chefe Nossa, é uma honra muito grande Eu me senti lisonjeada, presenteada por Deus Pela minha família, pelos meus amigos E eu fiquei muito feliz Foi maravilhoso Foi maravilhoso, gente Delicioso Tudo muito bom E aquele que começou a boa obra, né? É fiel pra conseguir terminar Daqui a pouco teremos aí o restaurante O Bistrô Doni Brito Eu creio, eu recebo Amém Até a Lili Então agora a gente vai ver os dates Que eu gravei lá no restaurante Sim, tá bom? O Bistrô Doni Um beijo Curtam muito Gabriel comprou flores pra ela Vamos ver a relação dela Uma flor Minha mãe não gravou não? Não gravou não? Minhas noras são como filhas E as conquistas dos filhos são nossas também Gente, a minha mãe não gravou a entrega Ah, não Eu gravei aqui Eu gravei aqui Acredito E ele me deu a câmera pra gravar também, né? Junto Só que eu achei que a câmera tava ligada Mas não estava Mas no final deu tudo certo Vai ter vídeo também lá no canal Então sempre fique com o Danie Brito Assim que terminar aqui Corre pra assistir lá Entra de novo o ovo Olha que chique Ele sabe Eu acho que ele não está um pouco velho Hummm Maravilhoso Maravilhoso Boa noite Boa noite Já falei com todos Mas eu vou falar aqui um pouquinho novamente Eu quero agradecer muito, muito Primeiro lugar ao Senhor Jesus Amém Porque foi ele que me trouxe até aqui E me deu várias oportunidades Estudar numa escola de gastronomia Que era um dos meus maiores sonhos Um dos tops E em especial com essa chefe aqui, gente Que ela é maravilhosa Eu amo Eu quero te agradecer por essa oportunidade Você é muito especial na minha vida Você é um presente de Deus pra mim E você é uma mestra pra mim Realmente, se eu puder ser o que você é Eu vou ficar feliz Amém Obrigada, de verdade Você é uma grande inspiração Uma mentora pra mim E meus amigos Eu quero agradecer a vocês E a minha família Por esse momento incrível Pra mim Isso daqui é a realização de um sonho E vamos começar agora Com o nosso menu Que eu elaborei A chefe O que você achou do meu menu? Mas deixa eu Antes disso Agradecer a Dani também Eu acho que a maior retribuição Que eu tenho É ver meus alunos Trabalhando com esse ofício Que foi o que eu escolhi Pra minha vida O que me deixa feliz é isso Ver ela num momento de realização Com os amigos Com a família E a minha ideia foi justamente Assim, ajudá-la Assim como eu fiz com outras aqui Tem alunos que já fizeram A Cátia é uma delas Que já fez esse trabalho Eu acho que ela escolheu De uma maneira muito Pensando em vocês Ela entendeu que vocês vão gostar E eu acho que foi bom Ela fez uma coisa assim Simples Artesanal Porque a gente vai servir Pra vocês agora Uma massa E é realmente Muito artesanal É um trabalho assim Que não é fácil de fazer Mas eu achei que ela escolheu O que ela gosta E o que vai agradar vocês Então É Aprovadíssimo Obrigada De entrada nós teremos agora Uma massa Fesca Que nós mesmos fazemos Com todo amor pra vocês Artesanal 100% Um ravioli Que é recheado com ricota fresca E cream cheese Prato daquele toquezinho De pimenta do bem Que é da Libri Que não pode faltar Pimenta do bem E nada E finalizado com o molho pesto Que provei a primeira vez Com a Chef Lese Me apaixonei É muito delicioso E de prato principal Nós teremos Um risoto Vegetariano Gente Quem diria Um prato vegetariano Sim Que eu fiz uma vez Pra receber uns amigos Me apaixonei Risoto de provolone Com tomates confitados Negamente assados E umas folhas de manjericão E um azeite de manjericão Tá Essa foi a sugestão da Chef Com azeite de manjericão Amei E pra finalizar Um tiramissu Que é uma Sobremesa italiana De adaptor Inspirado na Itália Que eu amo Um dia eu vou pra lá Vocês sabem Quem quiser ir comigo Só agora É Ela é feita A base de um creme Feito com queijo mascarpone É Biscoito de champagne Com café Chocolate em pó E eu espero muito Que vocês gostem Porque não tem somente O ingrediente Que a gente comprou Tem também Muito amor Nessa comida Que vocês gostem Curtam E aproveitem bastante Vocês gostem de queijo A gente vai começar a fazer o serviço Obrigada Tchau Amém. 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 E vivendo esse momento junto com a Dani, o que eu posso dizer é que não desista nos seus sonhos. Deus ainda realiza sonhos, é só você crer e buscar. Aproveitar as oportunidades, estudar, se especializar, que você chega lá. E o que dizer dessa sobremesa italiana, gente? O tiramisu maravilhosa. Como já falei, muito orgulhosa do crescimento da nossa Masterchef. Então foi isso, gente. Quero agradecer você que ficou comigo até aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau, Lili. Agora tu não quer latir, né? Se gostou do conteúdo, deixa o like e compartilha com os amigos. Beijos e até o próximo.